Música Rubi nove do som, faz a ferra vem pra cá Chega de pedir mais uma chance, procure outro lance Não preciso de você, naquele instante delirante, apaixonante Decoli naquela nova e decidi, não mais queria você Eu bem que estava certo em duvidar, das suas saídinhas com dinheiro de um mar E você toda safadinha se fingindo de mozinha, foi dinheiro considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, faça o que quiser